E aí gente, tudo bem? Vamos pintar. Tudo bem? Eu vou ver aqui o que dá pra gente fazer hoje, tá? É, dessa pintura, vou mostrar pra vocês aqui, ó. O que a gente vai pintar hoje, tá? Ó, nós vamos pintar. Essa aqui é a pintura de hoje, tá? Ó, tulipa, tá? Esse jarro maravilhoso aqui, ó, um tom envelhecido, que eu amo fazer esse tom, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Então, vamos lá, pessoal? Eu vou começar pelo fundo, tá? Ó, pelo chão. Eu vou fazer o chão com o cisa lunar e depois eu vou colocar um pouquinho do seca, tá? Primeiro eu venho com o cisa lunar e o clareador. Ó, eu vou passar aqui, vou baixar um pouquinho, tá? Ó, eu vou passar aqui o clareador, tá? Eu já coloquei a minha fita crepe pra dividir aonde eu quero o chão e aonde eu quero o fundo, tá? Eu gosto de fazer sempre assim, tá bom? Ó, eu venho com o clareador, meu pincel, ó. Esse pincel aqui eu acho que é o número 12 ou o número 14, ele é da Condor, tá? Eu acho que esse aqui é o 456, gente. Não, é o 454, tá? Ó, esse é o 454. O 456, ele vem assim, ó. Ó, esse aqui é o 456, eu ainda não cortei, não aparei, não lixei, tá? Ó. O 456 vem assim, ó. Você tem que cortar ele e tem que lixar, tá? Pra você poder usar. Esse daqui é 454, ele já vem lixado e aparado, tá? Agora eu vou pegar o cinza lunar, um pouquinho de tinta. Não tem problema passar em cima da fita, que depois a gente vai tirar essa fita, né? E aqui a gente vai fazer o fundo, tá? O chão, tá? O risco, gente, eu já postei na página, tá? Quem quiser o risco está postado na minha página, tá bom? Ó, cinza lunar. E aqui eu vou fazer o chão, tá? Ó, traleador. Ó, eu passo por baixo de onde está a minha folha, tá? Quem ainda não viu o risco, tá, gente? Já postei o risco aí na página, tá? O risco está antes dessa publicação aqui, tá bom? É a última postagem que eu fiz foi do risco e da pintura pronta. Quem ainda não viu, tá? Aqui tem uma beiradinha, ó. Tá? Se quiser, vem com um pincelzinho menor, tá bom? O cabinho. A gente tem que ter cuidado com todos os elementos, né? E aqui tem a folha. Ó, aqui também tem um talinho, ó. Eu venho com o clareador e agora eu venho com o cinza lunar. Aqui tem um restinho da folha, tem um cabinho aqui, ó. Aqui também tem um outro cabinho. Vou passar aqui. Onde está o meu jarro, né? Aqui é uma folha. Ó, tem um cabinho aqui. O cabinho dessa folha aqui passa aqui, ó. Agora eu vou vir do lado de cá, ó. Ó, cinza lunar. Aqui eu vou tampar o meu clareador e eu vou vir com o sepia agora, tá? Pra fazer uma sombra aqui, ó. Aqui. Aqui. Aqui também, ó. Onde eu quero um pouquinho mais escuro, tá? Eu venho com o sepia. Lembrando, gente, que eu sempre compartilho o meu modo de fazer as pinturas, tá bom? Porque tem muita gente que pinta muito bem, que tem o seu jeito de pintar, né? Esse aqui é o meu jeito que eu gosto de fazer os meus trabalhos, tá? Também tem aqui uma sombra. Tá, menino? Se a gente tampar ele aqui também não tem problema não, depois a gente faz. É que eu venho só com o que está no meu pincel, tá? Ó. E aqui ficou o nosso chão, tá? Agora eu vou tirar a fita e vou passar ela pra baixo pra fazer o fundo. Esse tecido aqui é o pé de galinha, tá? A fita garrou aqui, tá vendo? Assim que eu gosto de fazer. Eu fico o risquinho certinho, ó. A divisão fica certinha. Eu venho aqui e coloco bem pertinho. E vou fazer agora o meu fundo. Eu vou usar esse mesmo pincel, tá? E aqui eu vou usar o cinho natural também, com clareador. Depois eu vou escurecer com um pouquinho do cerâmica, tá? Cépia, clareador. E aqui eu já vou fazer... Vamos ver com clareador. Tá até com um pouquinho do sépia ainda, ó. Pontinha, ó. Pouquinha coisa. Pra fazer o fundo. Fundo, gente, é movimento circulares, tá? O chão, eu vim com o movimento de vai e vem. Agora é o fundo, ó. Movimento circulares, tá? Ó, sempre com movimentos circulares. Caleador. Agora eu venho com um pouquinho do sépia. E vou, ó. Sualizando. Essa tinta. Aqui perto da folha eu vou passar um pouquinho mais, tá? Que aqui a gente faz uma sombra nessa folha. Um pouquinho de tinta, ó. Vamos sualizando, ó. Agora aqui. Aí eu pego um pouquinho do sépia, do cinho, né? Ó, tô bem pertinho. E aí? Aqui também eu ponho pertinho. E vou sualizando, ó. Aqui perto dessa florzinha também, ó. Vou colocar um pouquinho de sombra. Bem pertinho aqui, ó. Uma sombra um pouquinho mais marcada, né? E aqui também, ó. E nessa aqui também a mesma coisa, ó. Vem com a sombra um pouquinho mais marcada. Ó. Variador. Eu venho com o siena, ó. Bem pertinho dos elementos, eu passo um pouquinho mais de tinta, ó. Bem pertinho. E depois eu vou, ó. À medida que vai afastando o pincel, a mão vai ficando mais leve, tá? Ó. Eu ponho bem pertinho, ó. É a sombra que... Aqui é como se fosse uma parede, né? Aí tô fazendo sombra na parede. Ó. Aqui meu pincel já tá até sujo, tá vendo, ó? De siena. Aí eu venho com um pouquinho... E faço a sombra... Né? No meu fundo. Ó. Aqui eu venho com o que tá no pincel, tá? E venho... Com o siena natural. Aí o meu pincel ainda tá sujo, ó. Aí eu venho, ó. Movimentos circulares, tá? Tem gente que gosta de fazer o fundo depois, gosta de fazer o chão depois. Eu já gosto de fazer antes pra poder destacar um pouquinho mais a pintura, tá? 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 Não tem problema passar um pouquinho na pintura, tá? Não tem problema. Depois a gente vai pintar, né? Lembrando que esse risco aqui, gente, é do João Batista Arouca, tá? Eu já compartilhei o risco na minha página, tá? Pra quem quiser fazer também essa pintura maravilhosa, tá? Clareador. Aqui eu gosto de passar o carreador pra pintura ficar um pouquinho mais suave, tá? Aqui eu fiz o meu fundo. Aqui eu vou pegar um pouquinho do... Vou pegar um peçal menor, tá? Vou pegar um pouquinho do... Do nocerálica e vou dar uma escurecidinha, tá? Em alguns pontos. Já umedeci o meu pincel. Eu ponho um pouquinho a tinta. Porque esse pé de galinha, gente, ele não... Não fixa muito na tábua, não, mas... Dá pra gente fazer a pintura, né? Tranquilo. A pintura, gente, é treino, tá? Treine bastante. Pegue uns riscos mais fáceis pra poder iniciar quem foi iniciante, tá? Não preocupa com a rosa enquanto você tá iniciando, não, gente. Porque a rosa é a pintura, assim, um pouco mais complicada, né? Mais cheia de detalhe. E quanto mais você treina, mais você aperfeiçoa e mais você consegue os efeitos da pintura. Entendeu? Sobre luz, né? Você consegue fazer a rosa. E eu vou falar a verdade. Eu ainda tenho muito que aprender ainda pra fazer rosa. Mas pelo menos eu não tenho medo dela mais não. Porque a gente tem que treinar bastante, né? Pra poder conseguir alcançar o nosso objetivo. Né? A pintura é treino. A gente não consegue já iniciar já com... Conseguindo já dominar os pincéis, né? Mas aos poucos a gente vai conseguindo, né? E eu ainda tenho muito que aprender, viu? Muito. Tenho muito que aprender ainda. Só alguns pontos que eu quero escurecer um pouquinho, tá? Aqui eu venho só com a sujeira do meu pincel. Ó, que parâmetro já tá. Mas aqui eu vou tirar minha fita. Olha como que fica. A pintura quando a gente usa a fita, né? Eu vou fazer a tulipa, tá? Primeiro eu vou fazer a folha. Eu vou pegar o meu verde pistache. E o verde oliva, tá? Vou fazer a folha. Da tulipa. Vou fazer essa aqui primeiro, tá? Ó. Vou aproximar um pouquinho mais. Pra vocês verem mais de pertinho. Ó, eu vou fazer aqui, ó. Vou dividir a folha, tá? Vou pegar o pincel maior, porque esse aqui tá muito pequeno. Eu não passei clareador, tá, gente? Ó, só a tinta mesmo, tá? Ó. Eu divido a minha folha. E vou, ó, espalhando a minha tinta, tá? Esse aqui é o verde oliva, tá bom? E aqui eu já vou completando com o verde pistache. Ó. Aqui vai ser a área de luz, né? Eu vou completando essa folha com o verde pistache. Do lado de cá, ó. Vou pouquinho, pouquinho. Mas vou completar com o verde oliva, tá? Lembrando, gente, que eu já compartilhei o risco dessa pintura, tá? Está na minha página. Quem quiser fazer também, tá? Já tem o risco e a pintura pronta, tá? E o tecido pé de galinha, a gente faz a pintura e depois a gente volta e retoca. Ó, aqui, onde tá essa poliva aqui, eu já venho com o verde oliva, tá? Porque ela está fazendo sombra na folha, ó. Ó, verde oliva. Não tem problema passar um pouquinho na tulipa, porque depois a gente vai pintar a tulipa também, né? E é muito importante, gente, depois que a gente pinta, voltar e dar uma retocada, tá? Principalmente esse tecido pé de galinha, porque aí ele chupa muito a tinta. Ó, aqui a gente passa e já vai sumindo, tá vendo, ó? Aí eu venho e passo um pouquinho mais. Ó. E aqui eu já fiz a primeira folha, tá vendo, ó? Agora eu vou fazer essa folha aqui. Eu vou vir aqui, deixa eu pegar mais tinta. Ó, vou fazer essa folha aqui agora. Aqui eu já venho com o verde oliva, porque essa folha tá fazendo sombra na tulipa, né, ó. Aqui eu não fiz o divisório, mas eu já vou dividir, tá? Ó, eu divido a minha folha. E eu já vou vindo com, ó, verde pistache, tá? Vou intercalando. Enquanto tá molhado, a gente consegue fazer a fusão das cores, né? Ó, e aqui eu vou pegar a tinta do lado, de cá, ó. Vou passar a tinta. Depois que... Eu vou pegar um pincel menor pra fazer a ponta da folha, tá? Ó, aqui tem uma dobrinha, ó. Tem uma dobrinha da folha. Estão cortando o mato aqui perto de cá, gente. Tá uma barulheira. E parece que a pessoa adivinha que a gente tá... Tá gravando, tá fazendo live. Pra fazer barulho na cabeça da gente, né? Na Minasus. Ó, tá vendo? Aqui tem uma dobrinha, tá? Depois eu vou vir aqui retocar também, tá? Agora eu vou virar pra cá, ó. Pra fazer pro lado de cá. Bom, aqui eu já fiz as folhas, tá? Aí já, eu vou levantar só um pouquinho aqui, tá, gente? Ó, vou arredar um pouquinho. Ó, vou pegar um pincel já grande, tá bom? Eu vou usar o... Caramelo. Caramelo. Amarelo ouro. Cerâmica. Vou usar também o preto e o sépia, tá? Essas cores que eu vou usar aqui pra dar esse efeito, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer... Vou pegar o meu amarelo ouro, tá? E vou fazer aonde eu quero a área mais clara, ó. Bastante tinta, tá? Amarelo ouro. O tecido pé de galinha é muito ingrato, gente, mas a pintura fica bonita, né? Ó, caramelo, tá? Eu vou intercalando o caramelo com o amarelo ouro, mas eu não tampo o amarelo ouro todo, tá, gente? Ó, viradinho eu vou com cuidado pra não ultrapassar o risco, ó. Ó, viradinho eu vou com cuidado pra não ultrapassar o risco, né? Né? Caramelo. E aqui, como vai ser a área de sombra, eu já vou entrar com o cerânico, tá? Ó, tampar toda a trama desse tecido. Viu, gente? Vou intercalando uma tinta na outra. Eu acabei de passar cola na tábua, o pano já tá soltando. Agora eu venho com o cerâmica. Já vou intercalando. Essa cor, ela fica muito bonita. Agora nós vamos com o cerâmica, ó. E vou intercalando. Ó. Tem devagarzinho, né? Vou fazer todos os detalhes bem. Ó. Esse aqui é o cerâmica, tá? A fusão das cores que vai dando um efeito, né? Ó. E cor de tinta, gente, é sempre bom a gente ter um claro e um escuro, né? Que nem aqui, ó. Essas três cores aqui, elas combinam entre si. Amarelo, ouro, caramelo e o cerâmico. O amarelo ouro também combina com o siena natural, né? E a gente vai fundindo as cores e vai dando um efeito, né? Que a gente quer na pintura. Esse que é o diferencial, né? Desse trabalho. Ó. Cerâmica. O amarelo tá aqui ainda, ó. Tá vendo? Ele não sumiu por completo. Agora eu vou fazer aqui a parte de cima. Ó. Vou fazer essa parte. Meu pincel tá sujo, mas não tem problema, tá? Lembrando que o risco está na minha página, tá? Pra quem quiser fazer também. Tá bom? Ó. Caramelo. Agora eu vou pôr o cerâmico aqui, ó. Na parte de cima, na divisão aqui, tá? E na parte de baixo também, ó. Pra fazer essa divisão. Aí eu pego aqui o meu amarelo ouro. Não tem problema se o pincel tá sujo não, tá? Ó. Aqui eu já vou trocar o meu pincel, tá? Esse daqui também é da Kondo. Tá? Esse aqui é o número... Acho que é o número 8, gente. Número 8 ou o número 10? Esse aqui é o número 8, tá? Esse aqui é o número 8. Eu venho com o caramelo. Eu sempre uso o número 8. Eu compro sempre o número 8, o número 10. E o maior também é bom pra ajudar a preencher espaços maiores, né? Número 12, número 14, tá? Também ajuda. Pode preencher. Caramelo. E a luz a gente sempre deixa, tá vendo? Não preenche tudo, não. Ó. Amarelo ouro. Eu gosto de deixar secar um pouquinho pra fazer mais detalhes. Enquanto eu vou pintando aqui as outras partes, né? Eu consigo fazer melhor os outros detalhes. Bastante tinta, viu? Agora eu venho aqui com o caramelo. Essas cores, elas casam entre si, né? Olha como é que fica bonito. Eu já vou fazer a parte de cá de uma vez. Depois eu venho com a luz. Eu pego aqui já o cerâmico, ó. Vou fazendo aqui a sombra. Vem com o caramelo aqui também, ó. Aqui eu vou reforçar só um pouquinho pra não sumir o detalhe, né? Agora eu vou fazer aqui a parte de baixo. Ó. Amarelo ouro. Eu já venho com o caramelo. Aqui também, ó. Caramelo. Aqui também, ó. Tô fazendo aqui primeiro pra depois fazer a tulipa, né? Que eu quero fazer essa tulipa aqui pra vocês, tá? Agora a gente vem com o cerâmica, ó. Cerâmica. O que eu já vou fazer na divisória, ó. Com o cerâmica, ó. E aqui nessa parte também. E aqui nessa parte também. Cerâmica. Cerâmica. Pra fazer com o cerâmica. Pra fazer com o cerâmica. Nós vamos fazer a primeira sombra, tá? Ó. Cerâmica. A primeira sombra, tá? Esse é o cerâmica, tá, gente? Tá, tá? Tá. Vamos lá. Aqui eu vou suavizando para não tampar a minha área de luz, tá? Não posso tampar a minha área de luz. Agora eu venho com o preto, tá? Vai se conhecer um pouquinho mais. O preto, gente, tem que ter muito cuidado, tá? É pouquinha tinta. Vai pôr nos pouquinhos, tá? Para não errar, tá bom? E essa cor aqui que eu usei também para fazer aquele ferro. Vocês lembram do ferro? É essa mesma cor aqui que eu usei para fazer o ferro. Quem já viu o vídeo do ferro? Olha, eu ponho um pouquinho de tinta e vou suavizando. Tá vendo? Passar um pouquinho aqui embaixo. E um pouquinho também aqui. Aqui embaixo. Ó, viu que pegou muita linha para tirar o excesso. E joga, tá? Ó. Jogar tinta para cima, ó. Para fazer a sombra. Aquele escantinho aqui também, ó. A gente vem aqui. Agora já ficou com outra cara, né? Aqui. Gente, veio muita chuva. Nossa, se buscar em uma escola com chuva, ninguém é desse. Ó. Preto. Tá? Olha como que já ficou diferente, tá vendo? Já ficou com outro ponto, né? Agora nós vamos fazer a alça, tá? Amarelo ouro. Amarelo ouro aqui. E amarelo ouro aqui. E já vou vir com o caramelo. Esse é o caramelo, tá? Gente do céu, tô com medo de dar a luz acabar. Caramelo. 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 Aqui. Aqui já tomou conta do pano de prato inteiro, né? Eu pego duas folhas de papel A3, A4 e colo uma na outra, né? E faço o risco. Eu faço na tela da televisão mesmo. Porque o meu telefone eu consigo compartilhar, né? Eu consigo transmitir pela televisão. Então, aí eu compartilho e tiro o risco pela tela da televisão. Aqui eu vou fazer, ó. Como se a alça tivesse virada, tá? Aqui é o CEP, tá? CEP, tá? Agora a gente vem completo. Por nada, amiga. Já compartilhei lá. Tá lá o risco, tá? Pra quem quiser imprimir. Risco do João Batista Arouca. Preto. Preto. E assim ficou a nossa janela, tá? Agora eu vou fazer aqui uma tulipa, tá, gente? Essa tulipa aqui eu vou fazer com... Vou fazer a vermelha, tá? Vermelho, escarlate. Vou usar também o flamingo, tá? Vermelho, escarlate, flamingo. Depois eu vou vir com o vermelho profundo ou ovinho, tá? Onde eu quero luz, eu já venho com o flamingo, tá? Depois eu venho com o vermelho escarlate e eu vou, ó, misturando uma tinta na outra. E lá vem a água, gente, pro céu. Ó, vermelho escarlate. Onde tem a parte da sombra, eu venho com o vermelho escarlate. E aqui eu venho com o flamingo, ó. E vou vindo essas duas cores. Bastante tinta, tá? Na parte da sombra, ó, eu venho e na parte onde eu vou pôr a luz, eu venho com o flamingo. Aqui também tem um pouquinho de sombra. E agora aqui, ó, o flamingo. Se não tiver o flamingo, pode ser o rosa chá, tá? Eu venho com o vermelho escarlate intercalando nessa tinta. Aí ali eu vejo que ficou faltando, ó. Eu venho completo, ó. Bastante tinta, tá? Agora eu vou pegar o vermelho profundo. E vou fazer, ó. A sombra. Aqui também eu coloco um pouquinho, ó. Venho meio profundo, tá? E agora, gente, eu vou colocar também um pouquinho do vinho, tá? Vai ficar bem, bem, tá com uma profundidade, né? Nessa pintura, tá? Ó. Tá vendo? Gente, tá caindo muita água. Só pra dar uma profundidade aqui. E o que tá no pincel, ó. Eu ponho aqui, tá? Enquanto ela seca, gente, eu gosto de fazer detalhe depois que ela seca. Eu vou fazer o botão, tá? O botão eu vou derrubar meio profundo. Ó. Eu não sabia não, né? Deixa eu pegar. Deixa eu ver mais. E eu pego o flaringo, ó. E faço a luz. Aqui já vem com o flaringo. Eu venho de escarulade. Aqui já vem com o flaringo, ó. Aqui já vem com o flaringo. Já vem meio profundo. Pra fazer aqui no... Como o botãozinho tá fechadinho, né? A profundidade aqui. Nessa parte. Eu vou fazer o cabelo, tá? Primeiro, o que que eu vou fazer? Vou fazer a sombra das folhas, tá? Sépia. Aqui é a sombra com o sépia, tá? Aqui também, ó. Aqui é a dobra da folha, ó. Aonde a folha tá fazendo sombra, a gente vai colocar o sépia, ó. É bom a gente sempre retocar, tá vendo, ó. Dá mais cor pra essa folha, né? Tanto pra tulipa também, né? Eu faço a sombra com o sépia. Ó. E agora a gente vai pegar aqui o erva doce, pode ser o erva doce, pode ser o erva doce, pode ser o beijinho do caro, pode ser o beijinho do caro, pode ser o beijinho do caro. Tá? Tá? Fica a critério de vocês, tá bom? Pra fazer a luz na folha. Ó. Aqui desse lado eu venho com a luz. E aqui também eu venho com um pouquinho, ó. O que tá no meu pincel, ó. Eu passo aqui de novo, ó. E o que tá no pincel, ó. E aqui na pontinha, onde é que tem a dobra, ó, a gente põe um pouquinho também. E agora aqui, ó, a luz. E assim ficaram as nossas folhas. E continuando com esse beijinho do caro. Eu vou fazer o talinho, tá? Ó. Eu venho aqui com o verde musucaro. Ó. O talinho da... Da colita. Vou pegar agora o pincel da Condor, tá? Ó. Esse é da série 421, tá, gente? Vou pegar o Cielo, o C... O... Beijoliva. Pegar um desse pincel. E vou fazer, ó. O cabinho, ó. O cabinho da colita. Aqui tem uma sombra, né? Agora eu vou vir aqui nessa aqui, ó. Aqui eu vou fazer o cabinho de uma vez, né? E agora aqui, ó. O cabinho tá muito limpinho, ó. Vou pegar aqui no branco. Um pouquinho de tinta, ó. E agora, gente, eu vou fazer a luz aqui, tá? Deixa eu levantar um pouquinho. Vou fazer a luz aqui nessa parte. Vou pegar o branco. Ó. Pus um pouquinho de tinta no pincel. E eu venho aqui, ó. Só um pouquinho de tinta. Tá vendo? Esse lado não tem nada de tinta. Só esse. E lá em cima a mesma coisa. Ó. Peguei a tinta. Esse lado não tem tinta, ó. Eu venho aqui, ó. E agora eu vou pôr um pouquinho aqui, ó. E aqui também, ó. Aqui. Vou aproveitar o que tá no pincel mesmo, tá? E passar aqui, ó. E aqui. Aí eu vou tirar o excesso do meu pincel. E aqui, ó. Eu vou suavizar essa tinta. Tá vendo? Tá vendo? Aqui eu vou pôr um pouquinho, ó. Aproveitar o pouquinho que tá no meu pincel ainda, ó. Aqui. Aqui. E aqui, ó. Eu vou pôr um pouquinho do branco. E aqui também, ó. Um pouquinho do branco. Olha como ficou. E aqui secou. Você vem e põe de novo, ó. Mais um pouquinho de luz. Tá vendo? Como ficou. E agora a gente vai fazer a luz aqui na turimpa. A gente vai pegar o Condor 7 421. Esse aqui é o número 10, tá? Vou pegar o branco. Já umedeci o meu pincel, tá? Vou baixar um pouquinho. E vou fazer a luz aqui. Ó. Um pouquinho de tinta. Ó. Eu venho com a tinta pra cá, ó. E vou suavizando, ó. Não bem nevinha, tá? Ó. Aqui. E aqui, ó. Ó. Aqui também, ó. Aproveita um pouquinho. Pincel em pé, tá? Ó. Pincel em pé, ó. E aqui, ó. Tá vendo como ficou? E agora, gente. Pra completar, eu gosto de fazer isso quando tá seco, tá? Quando ainda tá úmida não vai dar muito efeito não, tá? Eu vou pegar o laranja e vou fazer uma luz refletida nessa polipa, tá? Laranja, ó. Eu gosto de fazer quando já tá seco que dá outro efeito, tá? Ó. De baixo pra cima, ó. Eu venho e faço a luz dessa polipa. E aqui, depois que secar, pode retocar o branco, pode retocar o laranja também, tá, gente? Então, pessoal. E aí? Gostaram do nosso trabalho de hoje? Né? Polipa, folha, tá? O que vocês acharam? Aqui também eu vou fazer a mesma coisa, tá? Pegar o laranja e colocar também. Tá, ó. Pegar o laranja, ó. Colocar também. Tem que esperar secar bem seco, porque aí fica mais bonito. Esperar secar bem. Quando tiver bem seco aí, aí dá um resultado melhor, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus e até o próximo, tá?